Mãe, não é melhor mostrar pra eles? Vamos mostrar! Oi, meus amores! Hoje a gente vai ensinar a fazer massinha Play-Doh! O que que precisa? Sal! Sal, daquele de casa mesmo? Corante elementiço, água que a gente vai pegar e um pouco de farinha. A mamãe vai pegar agora a água meia xícara de água meia colher de farinha de trigo colher cheia de farinha de trigo um pouquinho de sal e um pouquinho do corante acho que você colocou um pouco material vamos colocar mais... mais farinha que cor é o seu corante, Nu? é verde pronto a minha massinha é verde claro porque senão vai gastar o corante tá parecendo bolo mas não é bolo pedi assim mas não é tá bom? tá bom meu, agora mudou pra rosa pra verde escuro tem que misturar bastante, né Lu? deixa eu te ajudar vocês já se inscreveram no canal da Lulu? tem que se inscrever, né Lu? Lu, se inscreva no canal da Lulu pra ela ficar bem feliz a gente tá com 700 mil inscritos a gente quer chegar a um milhão é se ninguém se inscreve no meu canal aí a gente não chega a nem um milhão é, a Lulu quer chegar a um milhão pra quem não viu meu colar olha esse que lindo que lindo é de Monster High, Lu? é de Monster High ó quanto mais escuro, mais corante, né Lu? é tá quase no ponto da massinha o cheiro não tá na massinha tem que ficar bem sequinho, gente, né Lu? igual massinha de verdade isso, senão fica pegando na mão da gente ainda tem graça quer que eu mexa pra você? eu quero vou pôr mais um pouquinho de farinha vocês vão colocando farinha à medida que sente que tá precisando é que tá grudando o dedo, né Lu? é vai colocando mais olha a maior bagunça olha a textura da massinha da Lulu olha pessoal, que legal que ficou ah mãe, ficou aqui um pedacinho de carinha aí é só você misturar se a massinha ficar com os pedacinhos mais escuros já só misturando e pra quem não tiver corante em casa faz branquinha mesmo é a brincadeira é a mesma coisa me importa se divertir é nas férias quem tá de férias? você tá louco? eu também? eu também também levanta a mão olha eu aqui dentro de férias como a mamãe e a Luísa é olha gente forminha de ovo quem me lembra do vídeo que a gente fez ovo em forma de coração? clica aqui nos cards que vocês vão ver Lu, eu vou ter um coração com a minha massinha olha a textura da massinha como fica fica bem legal bem, bem, bem legal mãe, que pedaço do bolo você quer? eu quero fazer o primeiro pedaço humm esse bolo é de que Lu? morango humm que delícia obrigada Lu humm muito bom quer mais? ainda bem que eu tenho mais farinha humm o bolo fica bem branquão com bem farinha pensa que eu tô no mar ai que fofinha eu gosto deixa eu ver ah que fofinha então foi isso meus amores essa foi a massinha de modelar da Lulu tipo pleitor né meu amor com corante alimentícia e continuem acompanhando a gente deixando like se inscrevendo no canal que nessas férias tem bastante vídeo assim pra vocês a gente tá editando vamos brincar? vamos vamos fazer um bolo gigante? vamos pra isso a gente precisa de toda essa massinha olha isso que parece uma minhada tchau meus amores beijos Música